Cuidar da higiene pessoal e da limpeza da casa sempre foi muito importante. Nesse período de pandemia, os esforços aumentaram. Agora imagine deixar bem longe vírus e bactérias e ainda ficar com aquele aroma bem agradável. É o que promete uma empresa de franca que está no mercado há quase 20 anos. Eu recebo aqui no estúdio Lidia Alice Aparecida Soares Varão e Lucas Teodoro Soares da Kim Aroma. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Visita na Record. Obrigado a vocês pelo convite. Pessoal, eu acredito que se manter no mercado, que é bastante competitivo há quase duas décadas, são 18 anos, é isso? Isso. 18 anos é porque existe bastante qualidade. Lidia Alice, como é que começou essa história? Tem muita coisa interessante nesse início, né? Tem, sim. Começou pelos meus pais há 30 anos, eles tinham uma banca de pês-ponto, eles trabalhavam com sapato, bem cansado já, com a idade bem desavançada. Que não é um trabalho muito fácil, né? Não, no sapato é bem difícil. É bem difícil. Aí eles tiveram a ideia de abrir a empresa de óleos e essências, em 2004. E a gente começou, que não foi fácil, a gente começou com as embalagens de vidro. Entendi. Era bem difícil também. E aí eu imagino que muitos transtornos aconteceram, né? Sim, teve bastante. A gente começou a envasar eles num cômodo da frente da nossa casa. E a gente começou a despachar a amostra para os nossos clientes, só que chegava para eles já quebrado. Nem sempre chegava como vocês imaginavam. Não, nunca chegava. Chegava o aroma, acredito só, né? Chegava, mas o produto já estava... Tudo já quebrado, danificado. Quebrado, dissolvido ali. Aí a gente teve a ideia de estar indo entregar de moto, que também a gente passou um pedacinho difícil. Muito problema. Aí até teve um dia que a gente foi fazer uma visita em Uberaba, foi de moto. Chegando na Anhanguera ali, o pneu furou. Parecia que tudo era para parar. No começo era para a gente desanimar, a família abrir mão de tudo. Mas a gente foi persistente, né? Continuou. Aí a gente continuou, chegou na Anhanguera, o pneu furou. Vamos empurrar a moto com as amostras de vidro nas costas ainda, na mochila. A gente empurrou a moto até um posto próximo, arrumamos, fomos fazer a visita ao cliente. Chegou lá ainda, a gente fechou a parceria com ele, graças a Deus. Está com a gente até hoje, valeu a pena. É. Aí depois foi, as vendas foram aumentando, graças a Deus. A gente comprou um Fiatinho em 147, né? Tá. Lá vem o Fiatinho também. Foi ajudar ali. Foi ajudar. Falei, bom, agora vamos melhorar um pouquinho, né? Saiu da moto, vamos para um Fiatinho. Para um carro. Chegou, o Fiatinho começou bonitinho. A gente vem fazer uma entrega em Piracicaba com ele. A gente fez a entrega, o bonitinho. Na volta, ele fundiu o motor. Nossa. Aí vai a gente... Vamos mudar mais uma vez. Vamos lá. Fundiu, acabou de entregar a gente em casa, graças a Deus, na garagem. E o cliente firme com nós até hoje lá também. São três distribuidoras que estão com a gente, dessa de Piracicaba. A gente agradece muito eles que também passaram os pedaços difíceis com a gente. Ô Lucas, parece que é no momento de maior dificuldade que a gente vai lá, persiste e aí o negócio vai dar certo. É, mas assim, hoje a firma melhorou muito, mas assim, por causa desse tombo, vou para trás, que hoje está até hoje. Foram superando tudo isso para poder conquistar o que se tem hoje. Agora, tem uma coisa que parece que foi um divisor de águas aí, nesse processo de avanço da empresa. Eu estou aqui, inclusive, com... Quem é... Quem está em casa certamente conhece. Isso daqui é um gel, né? É um gel sanitário. Isso, é um gelzinho sanitário que a gente aplica no vaso. Vou mostrar aqui para o Jorge. É um gel sanitário. Aqui, normalmente, aí no supermercado, o pessoal encontra aqui, né? Nessa embalagem. Sim. E aí foi a partir desse gel sanitário que a coisa começou a mudar. Foi. O que aconteceu com isso aqui? Só que esse daí também tem uma história, né? É. Que a gente começou a produzir ele numa máquina de um bico só. Que ela era um invasador. Fazia um só? Um só. E nós, e nós é vazia, vazia é 25 caixas por semana. Ainda não era uma grande quantidade, né? Era pequenininha, mas hoje, 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 a gente, a gente melhorou mais, sabe? E nós fazia 640 caixas por semana. Pois é. O processo virou industrial, né? Sim. E aí começou a expandir. Sim. E aí, acredito até que pela qualidade do produto, que esse foi o momento, então, de divisor de águas ali na empresa. Foi. E hoje, nós lá, temos a linha econômica e a linha premium, que é essa de caixinha. Que tem esse outro aqui, né? Isso. Aqui também é o mesmo produto, né? Sim. Só que esse daqui, pelo que eu estou vendo, ele é de coco. Isso. Acho que é isso, né? É de coco. Eu vou até abrir aqui a caixinha para a gente ver. É parecido com o outro, né? E aí, só que aqui, ó. Ele é transparente, porque tem outro cheiro, né? Sim. E na linha de vocês hoje, tem aproximadamente quantos produtos, né? Que eu entrei ali no site e dei uma olhada. Tem muita coisa. Sim, está dando um total de 50, né? 50 produtos. 50 produtos nossos. Tem essências. Tem essência de 100 ml, de 140 ml. Home spray, difusor, essência em pó, que é esse desinfetante em pó. É isso que eu vou até mostrar agora também aqui, porque para mim, eu acredito que para quem está em casa também, isso é novidade, né? Sim. Lucas, olha só. Isso daqui, ele é um desinfetante em pó. Então, quer dizer que normalmente a gente compra ele já diluído em água. E como é que eu faço, né? Eu compro essa embalagem aqui, esse sachê, né? Isso. E aí eu misturo na água em casa? Sim, você pode diluir ele na garrafa de 2 litros, se quiser. Ou se quiser passar também no vidro, igual aqui que está a mesinha, se quiser pôr, dá uma esfregadinha e depois você vem e limpa. Muito legal. Aqui está dizendo que essa quantidade aqui, 40 gramas, eu consigo ter 3 litros de desinfetante. Sim, desinfetante. Pessoal, pode... Desculpa. Só que ele não é tanto o desinfetante, né? Ele é um limpador, ele te ajuda... É o multiuso que está escrito aqui. Porque às vezes o cliente compra e fala assim, ah, não está dando cheiro, mas ele é um multiuso. Multiuso. Ele vai te ajudar na limpeza. Muito bacana. Ali no site, vocês conseguem fazer a entrega dos produtos para o Brasil inteiro, né? Sim. Tem ali, a partir de compras, a partir de R$69,90, não paga frete para fazer essa entrega. E nesse momento, vocês estão num processo aí de expansão para outras regiões. Sim. O Nourdes, nós, nós, a Tô, nós, é mais forte, forte aqui no... No Sudeste. No Sudeste, entendeu? E nós, e nós estamos partindo para o Sul e para o Nordeste. E nós, hoje, faz um ano, um ano, que tem um site nosso, e tem 700 pessoas acessas. Todos os dias, né? Todos os dias. É bastante gente acessando ali. Sim. E nós atende atacado, distribuidora e o nosso site. Legal. Sites sociais. Então, quer dizer que atacado, distribuidoras podem entrar em contato com vocês. A gente vai deixar os contatos aí no vídeo. Tem o site, tem o telefone, tem as redes sociais. Sim. E aí, quem tiver interesse, pode fazer aí esse contato com vocês para poder distribuir os produtos. A gente está falando dessa expansão para a região Sul e Nordeste, mas, independentemente de outras regiões, que alguém queira também, a possibilidade. Eu passo tudo. Muito legal. Pessoal, agradeço bastante a presença de vocês aqui no Visita na Record. Parabéns aí por esses 18 anos, né? Quase duas décadas. O começo é sempre difícil, como a gente falou, mas aí vocês conseguem já ver os resultados agora, né? Sim. E claro que eu acredito que tudo isso foi feito com a ajuda de uma equipe. Vocês têm as outras pessoas que trabalham com vocês. Sim, até eu queria fazer um agradecimento a todos, a equipe que veste a camisa, não só eles, mas sim todos que acreditaram na empresa. Que bom, né? Aí, ó. É uma emoção de felicidade, né, Lidia Alice? Muito obrigado pela presença. Mais sucesso para vocês, viu? E até uma próxima oportunidade. Obrigado, Lucas. Até mais. Muito obrigado. Obrigado por você também. Tchau. Tchau.